Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês tudo. Eu sou o Rodrigo Atchick, Engenheiro de Compulação e Desenvolvedor de Sistemas. Vamos para mais uma aula aí de Flask Banco de Dados. Eu tomei liberdade para corrigir alguns bugs aí ao invés de gravar na aula para a gente não perder tempo e descobrir porque o banco não estava sendo criado. E vamos para a vinheta enquanto isso. Pessoal, e antes do vídeo começar, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos para você ajudar a gente a ganhar relevância aqui no YouTube. Beleza, vamos lá. Diminuir minha cara aqui. Deixa eu diminuir o tamanho da minha cara. Aqui é o seguinte, galera. Outra coisa, o GitHub aí tá com problema, vocês vão ter que observar aqui. Eu fiz várias mudanças no código. Uma delas é usar a pasta databases, tá? Deixa eu iniciar o tempo aqui. Vou iniciar o tempo. Dessa vez, os 25 minutos não passam. E esse SQLAlchemy Notifications aqui, porque ele não estava criando banco. Então, aqui no erro aqui, ele estava dando esse erro. Add significativo, overhead, que não sei o que lá. Set true ou false. Pronto, botei true. Ele criou o banco. Tudo resolvido. Beleza? Outra coisa, outra coisa que eu mudei. Aqui no relacionamento, era... Se vocês forem observar aí, estava tasks. Não é tasks, é tasks, é tasks, é o nome da classe. E project, tá? Então, ele vai criar uma tabela chamada project, né? Com o nome dessa classe. Então, aqui, dentro da pasta databases, vocês podem abrir isso com SQLite Studio, tá vendo aqui, ó? Baixa o SQLite Studio e seta os arquivos .db pra abrir com ele. E aí, aqui, ó, ele vai criar uma tabela com o nome da classe, tá? Eu não gosto desse tipo de nomenclatura, mas tudo bem, vai funcionando é o que importa. É... project, virou project. E aí, ele tem todos os campos aqui, ó. Ele tem sete campos que viraram sete colunas. Então, o id, o project name, o date, não sei o que lá, aqui, ó, date time, tá vendo? Date time, a classe date time aqui, ela criou a data pra gente. Aí, vamos lá. Aqui, a mesma coisa, a tarefa. O que tem que mudar aqui? Esse cara tem que ser igual a esse cara. O nome que tá aqui tem que ser igual ao nome da classe. E aqui, o back half, tem que ser o nome da classe. O nome da tabela, não o nome da classe. Aqui, a tabela tá com P maiúsculo, mas a tabela que ele vai criar tem o P minúsculo. Não me pergunte por que isso é assim. Orientação objeto, quando você tenta abstrair uma coisa pra outra, é um caos do caramba, tá? Tive que fazer pra todos, tá? E aqui também, aqui é task. Vamos lá. O relacionamento aqui não vai funcionar. Qualquer coisa, a gente muda manual, sem problema nenhum. Test time. Beleza. Então, qual que era a missão que a gente tava desenvolvendo, né? Era pegar aqui o projeto e fazer ele exibir uma lista. Mas vocês tão vendo que ele não tem dado nenhum, por enquanto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um dado manual aqui no SQL Art Studio, lá na tabela projeto. Create. Vamos exibir aqui os dados. E eu vou adicionar um dado novo. O ID eu vou deixar, só de propósito. É, autoincrementa. O nome do projeto. Tasks. Tá? O gestor é o Rodrigo Atico. O manager e-mail. Eu vou botar o meu e-mail. Start date. Quando que eu comecei isso? 11 do 9. Eu acho que não vai funcionar. E o status? Hum, cara. Vou deixar o status 1 aqui, porque eu não tinha mexido nisso. Vamos ver se ele exibe aqui ou vai dar pau. Deu pau. Por quê? Não pode parciar datetime string 11 9, não sei o que lá. Por quê? Eu tenho que salvar no banco de dados, no padrão, ISO 9000, não sei o que lá. Então é 2022, tá? Tracinho. Ó, 2022. Tracinho. O mês, tá? Primeiro vem o ano. Padrão internacional. Primeiro vem o ano. Depois vem o mês. Depois vem o dia. E aí depois eu coloco as horas no formato padrão. Então eu comecei o projeto às 20 e 30. Você quer dizer que não tá gravando? Fui isso pra gravar. Normal. As 22.30, 2.00. Pronto. E eu aplico aqui pra ver como é que vai ficar. F5. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui? Ele já colocou... Ô, motoqueiro, calma. Aqui o padrão que eu coloquei. Só que não tá bonitinho. Por quê? Não tá bonitinho igual eu projetei ali no desenho. Por quê? Né? Por que que não tá assim? Porque eu não estou carregando essa lista com as bibliotecas CSS e JavaScript carregada. Então eu tô carregando uma lista direto. Né? Olha só. Barra project list. Então eu vou inspecionar o código pra vocês verem. Quem faz ele ficar bonitinho daquele jeito é as bibliotecas de CSS que não tem nenhuma. Ó. Eu não tenho nenhuma biblioteca aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício de Ajax. Né? Uma coisa combinada com o jQuery. Bem simples pra gente poder carregar essa lista aqui, crua, aqui nessa tela bonitinho que nem tá aqui. Tá? Isso aqui não é o projeto da lista do projeto. Então pra fazer isso, o que que eu tenho que fazer? Eu vou lá na minha index. Tá vendo? Aqui na minha index eu vou criar um ID. Eu vou criar um ID, um identificador. Pra carregar isso. Por que que eu não coloco, por exemplo, pra chamar lá no index? Porque eu não quero. Tá? Eu quero separar a lista de dados. Então uma forma de eu fazer isso. É usando um recurso que a gente chama de Ajax. Give ID. Projetos. Vou botar no nome inglês mesmo. E vou deixar lá quietinho. Esse cara aqui eu vou apagar porque eu não vou precisar dele. Lá na minha... No meu template. No meu layout. Tá vendo aqui? Lá no layout. Eu vou criar um bloco JavaScript. Então vocês estão vendo aqui. Que ele não tá importando o jQuery. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá no CDN do jQuery. Vou pegar jQuery CDN. Vou pegar aqui o CDN do jQuery. Vou pegar o minificado. Vou pegar o minificado, tá? Pra diminuir o tamanho. Aí, ó. Coloquei aqui o CDN do jQuery. E aqui no template eu vou criar um bloco. Pra poder injetar javascript aqui. Então vocês lembram lá que eu falei? Aqui no head. Ou aqui no bloco content. Ó. Content. Quando eu faço o extend do template. Né? Ele vai pegar esse código que eu tô desenvolvendo na index. E vai injetar, inserir aqui dentro do content. Pra que isso? Pra reaproveitar código. Porque o template ele vai se repetir. E ao invés de eu ficar imprimindo, né? Por exemplo. Aqui dentro do template. Imprimir. Vamos dar um exemplo. Fazer a... É um exemplo genérico, tá? Da outra template em guide, inclusive. Né? O response.head. Aí aqui eu coloco o... 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 Em vez de eu fazer isso, o que que eu faço? Eu crio os blocos lá na template. E eu estendo. Faço um extend. Tá? Ah... Faço um extend desse negócio. Então vamos voltar aqui no layout. Criar um bloco. Eu vou chamar ele de bloco page.js. O que que esse page.js tem que fazer? Eu vou aproveitar lá na view index. Eu vou chamar o page.js. E ele vai injetar o código que eu criar aqui dentro do bloco page.js. Qual que é a vantagem disso? Quando eu tenho um script específico para a página, eu não preciso ficar... Eu carrego o script que eu quero. Um script específico para a página, como esse aqui, por exemplo. Script. Eu vou fazer como exemplo. Cara, eu recomendo que você faça o exemplo. Não vai dar tempo não. Cara, isso aqui está pronto. Eu peço até desculpa. Depois a gente fala com detalhes. Se você quiser que eu fale mais sobre template engain, por favor, deixe aqui no comentário para a gente poder gravar um vídeo específico. Dessa vez eu não vou ter tempo de explicar não. Então vamos lá. Eu vou injetar um código, um script aqui. Eu vou colocar um script. Eu vou chamar o document. Document ready. Ou seja, ele vai ler a página. Function. Por que eu ainda estou usando o JavaScript? Porque eu tenho o código pronto na minha cabeça. Não é uma coisa de alta demanda. Mas eu poderia estar usando o React. Faz o mesmo trabalho. É rápido. É bom saber usar essas coisinhas aqui. Eu vou chamar a função get. E eu tenho que passar uma URL. Qual URL que eu vou passar? Onde que está a minha lista? Aqui, ó. Projects barra lista. Eu vou pegar a lista sem filtro, sem nada. Depois a gente vê o filtro. Eu vou passar aqui direto. Direto. Depois a gente... Ou eu posso colocar no URL for. Como que eu vou fazer no URL for? Assim. O URL for. E o nome do blueprint. Cadê? O nome desse blueprint é project. E a função é a lista. Project lista. E um detalhe. Isso daqui é código Python. Que eu estou injetando dentro do HTML. Tá? E o... Não posso confundir com isso daqui. Então a template engarn me dá essa possibilidade. É... Function. Tá? Eu tenho que passar um parâmetro data aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um HTML. Eu vou aproveitar o JavaScript. Não, vamos fazer um documento. Vamos usar o... O carry selector aqui. O carry selector. Tá? E eu vou passar o ID da... 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 Minha lista ali, ó. Projects. Projects list. Minha html recebe data. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma requisição post. Como se eu tivesse no navegador aqui. Ele vai pegar esse conteúdo e inserir dentro da view. Dentro da... Da div. Tá? Esse comandinho faz isso. Vamos testar aqui pra ver se ele vai funcionar. Eu acho que não funcionou. Eu acho que funcionou. É porque eu não coloquei o nome do projeto aqui, né? Vamos colocar aqui as variáveis agora. Então aqui é o l.project.name. Sistema de tarefas. F5. O nome do projeto. Perdão. Sistema de tarefas. Ali, galera, eu coloquei o projeto aqui embaixo, mas como aqui é o projeto, eu vou tirar ele fora. Eu vou colocar mais um campo de descrição lá no SQLAlchemy. Mas ele vai dar pau. Quer ver? Project description. Aqui, o status, tá? O status, a gente vai ter que fazer um tratamento. Mas por enquanto, eu vou colocar o status normalzinho aqui do lado. Vocês vão poder ver. Aqui, a gente vai ter que desenvolver um endpoint pra fazer a edição. E um endpoint pra fazer o start e o stop, que eu acho que dá tempo de fazer hoje, né? Não vai dar tempo. Vamos ver até onde que vai dar tempo aqui. O iniciado em, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar o l.startdate. Vamos ver o que que vai virar. Vai dar pau porque não tem um campo aí. Tô vendo que ele colocou a data aqui no formato internacional. O que eu vou fazer? Eu vou importar dentro da VIR. FromDateTime. ImportDateTime. Eu vou fazer um formato aqui pra gente depois. E aí, eu vou inverter o formato. Y, né? Primeiro eu quero o dia, pequenininho. Eu gosto de usar tracinho. O mês é pequeno. E o ano grandão, tá? E aí, a hora é H grande. E o minuto é M grande, tá? Deu problema aqui porque tem uma coisa errada. Eu não tô programando o Natal. O campo DateTime não tem. Ah, tá. O Jinja. Galera, o Jinja, eu esqueci. Ele não injeta Python dentro do código. O Iout, ele injeta. Vocês vão ver lá naquele curso do... Que eu gravei com o Flask, o PIDAL e Iout, tá? Dá uma diferencinha. Formate, Date, Time, Jinja, 2. A gente vai lá no... Na documentação. Vamos pegar o do Stack of the Flow. Aqui, ó. A mesma coisa que eu tô tentando fazer. O Jinja, ele vai usar outra coisa. Então, nós estamos... Com uma transição dourosa. Então, eu vou tentar invocar essa função str.time. E vou passar a variável aqui dentro. Olha como que inverteu tudo o negócio. Vai dar pau. Olha como que eu tô tentando fazer. 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 Quer dizer, eu vou ter que fazer uma função Python, não tá certo. Não está certo. Não entendi por que deu problema, mas tudo bem, eu acho que era por causa do import. Aqui ó, o nome do projeto, o status, urgente, importante e a data de início dele, tá. Se bem que aqui eu poderia colocar de verdade a lista de tarefas, né. Porque o projeto não importa. Então eu poderia carregar a lista de tarefas, né. Ou não. Bom, o projeto tá não criado. O projeto tá não criado. Vamos tentar fazer aqui a view de tarefas. Tentar fazer a view de tarefas. Copia. Tentar fazer a vista, né. Tentar fazer a view de tarefas. Tentar fazer a vista. Tentar fazer a queira, né. Tentar fazer a vista. A gente faz um CTRL C, CTRL V no negócio CTRL H Project Vira Task Tudo resolvido Tudo que eu tenho que fazer agora é passar a lista Como uma tarefa vai ficar dentro de um projeto, aqui no template Aqui no meu template eu vou ter que ter dentro de tarefas Um arquivo chamado lista.html E aí eu vou pegar e vou copiar isso daqui pra cá Já tem Vou copiar só o conteúdo Pronto E aí pessoal, eu vou passar o project name aqui embaixo Que nem a gente tava Tinha desenhado E aqui vai ser o task name Se bem que eu não sei como que eu pesco isso, né Eu não lembro Vai dar Uma diferença Aqui vai dar pau Aqui no meu index Eu vou fazer uma pequena modificação Ao invés de eu carregar o project Vou carregar o task Tasks E aqui vai ser tasks O que eu tenho que fazer agora, eu criei um blueprint novo chamado task, tá? Então eu vou ter que ir lá no index Aqui tá dentro de projects Barra task Eu vou ter que ir lá no index, tá? No app Perdão, no app E importar essa view VwTask E registrar essa blueprint aqui Vai chamar VwTasks .bp Vou Ter que reiniciar o código Vamos ver o que vai acontecer Pronto, deu problema Task from Projects Models Nada faz Não pode importar o nome task Por que não? Porque eu esqueci de habilitar o case sensitive Olha só E aí ele vai pegar todas as tarefas Eu quero ver como é que isso vai ser retornado lá pra gente E eu errei o nome do endpoint aqui Pronto Bom, o que que eu tenho que fazer aqui agora É ver o nome das variáveis que tá sendo retornado Tá? Como eu tô aprendendo o ninja Eu tô aprendendo isso daqui A gente vai ter que acostumar com o SQLAlchemy e com o ninja, né? Task list Template not found Template projetos Ó, esse é o tempo Eu vou corrigir isso aqui Eu vou ter que parar Corrigir rapidinho aqui Projetos Tarefas O problema de padronização Não tem nenhuma tarefa Não tem nenhuma tarefa Eu vou criar aqui a tarefa É, gravar videoaula Ah, tá O tempo eu vou colocar lá É Preciso de definir os status, hein Eu vou colocar status 1 O projeto 1, tá E aí ele tem que mostrar a tarefa aqui pra mim Models task Que o objeto não tem nenhum atributo startDate É startTime Ele vai acusar o erro Do Tá, não tem startTime porque eu tenho pegado o time Então esse iniciado end É do projeto Poxa vida, hein Project ID Vamos ver se eu consigo pescar direto lá StartDate Igual na DAO Nesse mudo erro Int object Int object não tem nenhum atributo Ah, cara Então eu vou ter que ver Galera, eu vou ter que finalizar Porque excedeu o tempo Mas demorou Pra corrigir um bug Espero que você tenha gostado da aula Não deixa de se inscrever aqui no meu canal Vai escrevendo Eu recomendo muito que você digite Pause o vídeo Que você escreva o código Pra você É Aprender, tá Pra que você aprenda E no final do vídeo Aí no próximo vídeo Eu acho que eu consigo ver o GitHub Que eu também não tô usando Então deu um pouquinho lá Um problema E eu não consigo fazer Push Tá, é coisa besta Que eu preciso de tempo pra ver E eu espero Sinceramente Que Que você esteja aprendendo bastante Aí com o GitHub Bom, galera Até a próxima aí Obrigado pelo seu tempo Pela sua paciência Não deixa de se inscrever aqui no meu canal Curtir o vídeo Ativa o sininho aí Pra você receber as notificações E até a próxima Valeu